Oi querida, diga, se tem o que? Um carro? Um carro gelo? Aqui do lado do estúdio? Carro gelo? Não tem carro gelo nenhum aqui não. Ah, passa trote em outro, derreteu o carro gelo, tá louco? A central do telespectador já está no ar aqui no Hoje Sábado e a gente começa mostrando o William Davi. Olha o William, gente, ele é de Itanabi, ele assistiu ao nosso programa da semana passada, entrou na nossa fanpage, o endereço tá aí embaixo, e deixou um recadinho que ele gostou do programa e mandou um parabéns pra toda a nossa equipe. William, muito obrigado pelo seu carinho e pra toda a cidade de Itanabi, um beijão pra vocês. E por falar no programa da semana passada, dê só uma olhadinha nestas imagens. Pois bem, ele até que tentou esconder essa pasta aqui, ó, pra evitar que a gente mostrasse as novidades do Hoje Sábado na semana passada, só que o plano dele não deu certo, a gente conseguiu recuperar, graças a vocês, nossos caros telespectadores. Só que durante a semana o ladrão se regenerou, ele ficou bonzinho, ele até se entregou pra gente. Vem pra cá, ladrão, olha só que coisa inimaginável. O ladrão está aqui no estúdio, gente do céu. Tudo bem, senhor ladrão? Tá tudo certo? Ele tá até meio tristonho. Olha, é o seguinte, pra você não ficar muito triste, a gente fez uma pasta igual aquela que você roubou. Pode levar, tá? A gente já mostrou as novidades mesmo, essa aqui é pra você. Não, o celular você deixa, tá querido? Pode trabalhar, mas não perde a alma de ladrão. Gente, olha só o que espera por vocês no Hoje Sábado na semana que vem. Mas que coisa mais gostosinha esse Batman, não é? A gente sente até um pouco de vergonha, um pouco das coisas que a gente faz. Mas esse Batman é assunto pra semana que vem. Se você quiser deixar um recado e aparecer aqui na central do telespectador do Hoje Sábado, é só acessar a nossa fanpage, o endereço está aí na tela. Você também pode me adicionar no Snapchat e ver os bastidores do Hoje Sábado. Tem muita coisa legal que a gente posta por lá. O endereço também está aparecendo aí na sua tela. E o nosso tempo hoje acabou. O Hoje Sábado volta na semana que vem. E uma ótima semana pra você. E uma ótima semana que vem.